Algo feriu nossa amizade Você sumiu e sinto tanta saudade De você amiga e fã E aprendi a amar Mas isso não vai ficar assim Vou dar um jeito de reconquistar Não aceito perder, não aceito o fim O erro foi meu Tem gente que só aprende a dar valor Depois que perde algo tão importante na vida E nessa cair Eu me feri Doer Pra sempre guardo com carinho as coisas lindas que você me fez Principalmente Meu coração Amiga e fã, você é pra mim Ande o meu céu Sem você é o fim Nossa amizade Vai ter que se acertar Todos os dias Como a você eu vou Amiga e fã, você é o fim 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 Me perdi, ó minha amiga Por magoar seu coração Amiga e fã, você é o fim Amiga e fã, você é o fim Amiga e fã, você é o fim Nossa amiga e fã, você é o fim Nossa amigade Você insiste em ficar, abra um novo FB, adicionar você, eu vou Você insiste em ficar, abra um novo FB